Oi galera de São Paulo, a gente tá aqui nos bastidores preparando mais um Se Joga Pra Você que começa daqui a pouco e todo dia tem novidade. Hoje, por exemplo, tem ABC do Brasil, gente. É um jogo muito nervoso, na verdade, contra o relógio, pra ver quem conhece mais do Brasil em um minuto. Adoro, a gente vai aproveitar pra invadir a casa dos famosos com o cantinho do famoso. Eles vão revelar tudo, mostrar as intimidades e ainda tem Joaquim Lopes abrindo o verbo, se jogando na roleta das revelações. Pois aí, né, tem Cida Lamonier, que é a dona de casa que sabe mais dos famosos do que os próprios famosos. Não perde não, a gente se vê já.